Deixe tudo como está Faz de conta que não vai embora E nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim O maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega o fim Não vou dizer Que a sua ausência não vai machucar E não vou morrer aos poucos ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou Querendo ouro em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar a casa Não precisa arrumar a casa E ainda no começo Mas depois virou do avesso E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer aos poucos ao te perder Que este teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou eu Amando o que não sou Querendo ouro em meu lugar Amando o que não sou eu 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 Obrigado.